Me dá a imagem, por favor, do Fábio Assunção. Dá a imagem do Fábio Assunção. Aqui, esse é o Fábio. Ele estava com um amigo no bar. Um outro ator. E aí, rapaz, saiu um chega pra lá, um chega pra cá, um tapa aqui, uma esquivada ali. A confusão foi generalizada. Mas entre os dois, né, a gente vai mostrar. Seis e meia, vem com a gente aqui no nosso Balanço Geral. Nós estamos falando do Fábio Assunção, que teve um problema, uma discussão, que acabou sendo, indo pra briga, né? A briga, foi pra uma briga. Com o outro ator, o Alvim, o Daniel Alvim. Mas, William, o que é que aconteceu? Por que que eles que são atores, né, são civilizados, pelo menos, deveriam ser... Opiniões diversas. Ah, é? Será? Entraram em desacordo e começaram a brigar? Vamos fazer o seguinte, vamos perguntar pro Bruno Pissinato, que vai falar pra gente. Foi uma opinião diversa da outra. E aí, os ânimos se exaltaram. E aí, foi uma porrada aqui, uma esquivada lá. Essa é a confusão que aconteceu aí no centro de São Paulo, Bruno? Pois é, William, exatamente isso. Opiniões diversas, como você falou, né? Os dois, olha só, eles saíram pra jantar em casal ali, né? O Fábio Assunção com a esposa e o Daniel Alvim também com a mulher dele. Estavam na fila de um restaurante no bairro da Consolação em São Paulo, esperando ali, vamos jantar e tudo certo. Só que aí começaram a conversar, conversa dali, conversa daqui, entraram no assunto política. E olha só, aí como disse o Gardinai, né? Civilizados deixaram de ser civilizados e aí entraram numa briga por conta dessa discussão de política. E aí teve soco, tentativa de tapa. E aí, você sabe, né? Hoje em dia todo mundo tem um celular. Eles são figuras públicas. Fábio Assunção é conhecido. As pessoas filmaram, né? Fizeram essa imagem, essa imagem começou a circular. E aí no dia seguinte, Fábio Assunção e o Daniel Alvim, né? Eles fizeram um vídeo dizendo que tá tudo tranquilo, que fizeram as pazes, que foi realmente ali um gatilho. Ficaram de cabeça quente quando estavam nessa discussão e acabaram brigando naquele momento, mas que tá tudo bem entre os dois. É, papelão, né? Uma imagem desnecessária. Você imagina quem tava ali na fila, quem tava nesse restaurante, de repente vê o ator, dois atores. Mas, cara, será em dúvida? Estão gravando alguma coisa? Será que isso é verdade ou não? Era verdade. Era uma briga. Mas, aparentemente, tudo resolvido, viu, William? É isso aí, ó. É uma divergência de opinião. E opinião, quando a gente fala de política, já sabe o que pode acontecer. Mas é o seguinte, Gardinado. E não é a primeira vez que o Fábio Assunção se envolve em confusão. Mas ele resolveu todo o problema com o Daniel Alvim. Aliás, foi nas redes sociais e postou um vídeo, inclusive. Ah, é verdade. Ele postou um vídeo dizendo que tá tudo bem entre eles. A gente tem o vídeo aí? Vamos ver? Começamos a conversar pra avaliar em política de um monte de questões. Enfim, tive algum gatilho. O Fábio, que é meu irmão, colocou alguma coisa que na hora ali eu perdi o controle. A gente virou uma discussão, uma discussão e eu perdi controle. E pedi desculpas pra ele. Nos encontramos no dia seguinte, almoçamos, ficamos juntos. Mas a gente se gosta e acho que, amigo, é isso. Briga, discute, faz as pazes e vida que segue, entendeu? Aí hoje a gente se assustou porque veio essa notícia, então a gente tá aqui. Enfim. E eu peço desculpa se eu te ofendi em algum momento. Já te pedi. Já te pedi. E agora te peço aqui, publicamente. Desculpa, irmão. Desculpa. Tudo resolvido, tudo certo. É até engraçado esse vídeo, hein? Tá tudo certo. Eita, irmão, olha, nós brigamos no sábado aqui. Deixa eu falar. Eu, Lina, brigamos feio no sábado aqui. Brigamos nada. Então vamos fazer as pazes? Nós já fizemos. Vamos fazer as pazes, então. Nós já fizemos as pazes. Vamos fazer que nem o Fábio Assunçã, o cara... Irmão, tá tudo bem agora, meu irmão. Tá tudo certo. Beijo, beijo no I. Eita, o que é isso?